Sejam bem-vindos a uma hora de GTA, RP, anti-RP, o filme. Quem é? É o Paulo. Já viu aquele filme no Voador? O que nós vamos fazer? Legal! Legal! O que é isso? Matar mais, gente! E depois mais! E mais! E muito mais! Vocês pediram e chegou. E vai ter outro depois, tá? Outro maior ainda. Para ter outro maior ainda, eu preciso que você dê o like do vídeo. E eu vi muita gente comentando sobre eu não ter sido classificado para a premiação de maior streamer do Brasil. O povo estava xingando, xingando todo mundo. Mas, ao invés de pegar esse ódio, eu queria trazer ele para o bem. E dizer para vocês que eu estou concorrendo ao prêmio de maior streamer do mundo. Assim, nós não estamos no Brasil, mas nós estamos no do mundo. É meio doido, né? Mas estamos. E o prêmio é totalmente por votação do público. Ou seja, eu só ganho se o povo votar em mim. Então eu vou passar bem rapidinho aqui no início. Do fundo do meu coração, pedir para você 30 segundos da sua atenção para clicar no primeiro link da descrição. E votar em mim para eu ganhar o maior prêmio do mundo de stream. Eu vou sair até do Brasil. Eu vou pegar um aviãozinho. Eu estou cagando de medo de andar. Mas vou. Quanto mais voto, mais chance a gente tem de ganhar. Estamos competindo com uns caras gigantescos. Mas nós sabemos que os brasileiros é meio louco, meio perturbado. E nós gosta de um desafio, hein? Então eu queria convocar todo mundo a ser aí. Se todo mundo nesse vídeo votar, eu ganho a premiação. Eu acho que eu ganho. Porque é muita gente que assiste aqui o nosso canal no YouTube. Eu acho que eu ganho. Por isso peço para você votar rapidinho. Coisa rápida. Vota lá, vota e vem assistir o vídeo. Pode votar uma vez por dia, em cada e-mail. Se tiver mais de um e-mail, pode votar várias vezes. O prêmio é no finalzinho de novembro. Começa votando hoje. Vai votando em mim. Vamos ganhar isso. Vamos erguer o nome do Brasil. Vamos mostrar que os brasileiros é louco. E agora, fiquem com o GTA do filme. Um abraço. Bota em mim. Cheio! Fala, pacote de arroz. Parada aí no meio do nada. Quem é que tá aí? É o Paulo aqui. Qual é que é o teu nome? Tá trabalhando aí também, meu peixe? Pô, meu truto. Eu tô esperando um parceiro meu, meu irmão. Coisa boa. Eu vou trabalhar um pouco ali agora. Cortar uma lenha. Tu é lenhador? Tô lenhador. Quando você espera ele aí, vamos ali. Vamos ali. Tem nada pra fazer mesmo? Eu devia ter amado mais. Aceitado mais. Aê, qual é que é o teu nome aí? Meu nome é Sebastião. Sebastião. Salva meu telefone aí, cara. Fala aí, teu nome. Tá com o telefone na mão? Tô. Boa. Aqui é o palco. Raio do sol, luz do luar. Um belo cenário de um filme de terror. Um homem de meia idade parado, estacionado com seu carro, em plena luz do dia, numa selva amazônica. E... O assassino da Rua 18 esteve por aqui. Espero que você tenha ido pro céu, cara. O próximo... Matar mais, gente. E depois mais. E mais. E muito mais. Vou encostar por aqui. E vamos lá no Instagram. Assassino da Rua 18. Galerinha, câmera. Assassino da Rua 18 esteve na madeireira. A polícia ausente facilita o meu trabalho. Nossa, eu dei aquela mexida com a polícia num perfil no Instagram fazendo vítima. Já teve até a primeira curtida, ó. Criei um perfil só pra postar os meus crimes. Que absurdo a mulher comentou. Félix, de novo não. Eu faço live também, né, gente? Então eu já fiz isso uma vez em live. Mas agora eu vou fazer muito mais aprimorado. E quando você tá em live, vocês sabem que, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá. Alicão. Quem é? É o Paulo. O Paulo de bomba. Corre, corre. Ai, ai. Como sempre. O Paulo é o mais esperto desse Brasil. Menos um policial na lista. Vamos pro próximo. Esse cara não percebe, ó. Vamos nessa, vamos nessa. Pronto. Tamo num lugar bem afastado da delegacia. Abriu o Instagram. Galeria. Câmera. Estou sempre observando os. Polícia civil. Vocês. Serão as próximas vítimas. Ai, como eu postei depois de chegar aqui. Certeza que eles vão igual louco em cima daquela ponte. Em cima da casa. E vai ver que eu já não tô lá. Salve. Salve. Vou nem responder. Vou nem responder. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 meu pai amado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Claro. Gente, será que tem um alimento na geladeira, não? Também não? Tem, tem sim. Você quer alguma coisa? Pode. Como é que pega aqui? Vem cá, eu vou te... Nossa, pessoal, vocês são tão humildes. Ai! Cadê o baú? Cadê o baú da casa? Cadê, gente? Não quer abrir o baú? Eu quero roubar a casa da mulher. Nem o baú dessa casa velha abre. Gente, eu vou correr daqui. Vai dar polícia aqui, gente. Meu pai amado. Gente, eu não vou nem sair daqui. Vou ficar por aqui mesmo, viu? Meu Deus do céu, esse helicóptero aqui é doido. Nossa, eu tenho muita risada agora. Porque eu tomo um banho quentinho. Isso foi memorável. Encheu a geladeira dela de massa de tomate na cabeça. Polícia saiu daqui. Eu vou ruer a ruela daqui. Vambora. Entrar na mala da Hammer. Não tem mala da Hammer. Oh, brincadeira, viu? Picha inchada. Vambora. Rasgava a cara daqui. Ia ser bom se pudesse abrir o armário dela, roubar tudo que a tem. Mas deu errado? Não tava abrindo? Bom, gente. Vem aqui no meu baú do desmanche pra trocar um pouco essa arma. Por quê? Essa arma solta muita cápsula ali. Quanto mais cápsula soltar, pior vai ficando pra mim. Entendeu? E se ligar os fatos, eu vou acabar rodando. Então eu vou pegar um pouco de outra arma. Né? Pegar umas balas. Agora sim, tamo mais tranquilo. Tá bem pegado isso daqui, tá? Tá pegado, tá pegado. Já fizemos diversas vítimas aqui. O trem não tá pra brincadeira. Peguei outra arma, vamos voltar pro calor. Tô querendo fazer algo diferente agora. Eu gosto de fazer um monte de morte diferente. Cada uma de um jeito. Aqui a gente faz a mil e uma formas de morrer. Ô, doutora! Oi! Beleza? Beleza. Essa bota minha aqui, eu gosto dela. Mas a sua eu gosto mais. Quer trocar? Pode levar. Monta aí na minha, vê se você curte essa aqui. Tchau. Olha só. Se você gostar do desempenho. O que você acha? É boa, é boa. Do nada te botei na garupa, você tem que tomar mais cuidado. E se eu sou um assassino? Ai meu Deus. Não, não sou. Eu não tenho medo do perigo não. Não, não sou, mas eu tô te dando a ideia porque é o seguinte. Isso aqui pode ser um teste social. Não era pra ser um teste social. Eu realmente gostei da tua moto. Mas aí me bateu esse pensamento na cabeça. Tem que tomar cuidado, ué. Olha só. Ai moça, tá indo muito longe, moça. Não, relaxa. Sei lá. Comigo você pode ficar relaxada. Então tá bom. Tô dando uma volta na moto. O que é que volta? Ah, a moto é boa. Curtiu? Mas dá pra voltar já. Tá indo muito longe. Mas por quê? Tu tá ficando com medo? Aham. Por quê? Ah, não sei. Você não concorda que se eu quiser fazer alguma coisa eu já teria te matado? Então, aí agora eu tô refletindo no que você falou, né? Não, se eu quiser te matar eu já teria te matado. Relaxa. Aham. Relaxa, doutora. A única pessoa que tem problemas nessa cidade aqui é a minha vózinha. Ai, minha vózinha, meu Deus do céu. Quem é sua vó? É uma vózinha, hein. Ela sai dando murro em todo mundo. Nossa. Olha aí, ó. Não tem nada. Foi só pra te dar um medo mesmo. Relaxa. Mas poderia ser um matador, imagina só. Descer e pum, pum, pum. Metei pipô. Ia morrer de medo, não ia? Ah, eu tô com medo. Por quê? Ah, não sei. Você tá me colocando medo falando essas coisas aí. Não, relaxa. Mas tem que tomar medo, né? Pra tomar juízo, né? Relaxa. Deixa eu te falar. Eu não tenho coragem de fazer nada, não, minha amiga. Nada, nada, nada. Vamos cortar e vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E aí? Você tá bem? O que você gosta de fazer aí na cidade? Você tá bem. Ah, eu faço de tudo. De tudo um pouco. Vai que aqui é meio o caminho, né? Tudo um pouco como assim? Ah, de tudo. Você gosta de filme? Gosto. Já viu aquele filme do voador? Ah, meu Deus. Eu botei o paraquedas. Ainda botou risada ali ainda, cara. Eu botei o paraquedas. Cara, tá certo que esse vídeo aqui é um filme, gente. Mas a gente tem duas opções. Ou finaliza o vídeo e perde tudo. Ou a gente faz uma mágica. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver essa mágica. Ninguém vai ver essa mágica. Olha, eu sou crocante. Alô? Oi, meu amigão. Ô, padrão, beleza? Você tá em live, meu amigo? Tô, tô trabalhando. Ah, eu só queria perguntar se você tá bem aí. Tô, tô bem, cara. Nossa, cara. Que bom que você tá bem. Não, por quê? Não. Eu queria saber se você tá bem. Ah, eu vou montar aqui na live, né, mano? Pessoal, não te ouvi, né? Não, relaxa. Não precisa montar, não. Olha, olha. Olha o que eu tô te mostrando, seu imbecil. É, eu queria te mostrar aqui o monitor novo que eu comprei. A TV nova que eu comprei aqui. Olha aí no vídeo aí, tô te mostrando. Que vídeo, cara? A chamada de vídeo. Não, pra mim não tá de vídeo, não. Quando o cara é lerdo. Quando o cara é lerdo, não tem como, né? Aqui, ó. Você tá bem, cara? Agora sim. Você tá bem? Tô. Caralho, eu também tô bem aí, viu? Ah, eu tô de boa curtindo aqui atrás da moita aqui. Caralho, Miguel. Me salva, pela mãe de Deus. Eu não vou conseguir mais. Ninguém vai me achar aqui. Não, eu te ajudo, cara. Deixa eu ver essa TV aí. Olha a minha TV nova. Gostou? Caralho. Ah, ah, aham. Gostou? Tipo, é uma TV muito boa. E quando eu tô, tipo, na lojinha 6, assim, aí eu subo a primeira, a segunda, a esquerda. Mas muito top. Muito top. Muito, muito top. Uhum. Muito top. Uhum. Pera aí. Entendeu? Muito top. Não, cara. Eu tô vendo Joranjinha com a Minas pra ver essa TV aí, viado. Tá, você vem pra cá pra ver essa TV. Fica tranquilo aí. Beleza, então. Um abraço aí, viu? Fica em paz aí. Bom jogo pra você aí, não é? Não, não é? Ai, seu médico, nossa. Que isso? Tudo bem, porém, rapaziada, o que aconteceu com vocês? Nossa, eu não lembro de nada. Meu nome não recorda. Eu não lembro de nada. Senta aí, senta aí. Eu não lembro de nada. Quem me achou aqui? Quem será que me achou? Oh, meu Deus. Alguém deve ter me achado. Eu queria agradecer muito a ele. Será que eu poderia saber o nome dele para eu dar um presente para ele? Eu não tenho ideia de quem a gente trouxe. Ele só te largou aí e foi embora, como se fosse um saco de lixo. Eita. Ele deve ser um bom homem. Ele me achou sem querer. Sem querer? Eu só recordo que ele tá caindo. Eita. Derrubando o cara aí, ô, Limão. Espreme o Limão aí, ô, coelhado. Vem cá, Tominho. Vem, vem. Espreme o Limão. Eu entrei sete. Seus bobos da corte. Vai, arregaça ele. Vai, arregaça o Limão. Vamos limar, meu amigo. Ó, Limão. Tu já foi hoje lá. Tu não foi lá hoje, não foi? Não entendi. Tu não foi lá hoje? Não fui lá, não, hein? Pra casa do caralho. Mas ele nem falou, velho. Você tá sentindo... Ai, que mal. O que é essa? Toma, médica. Receba esse tapa. Pegou a mulher dela, né? Talarica. Essas mulheres ficam pegando um homem casado. Quando tá sorteira, não vai atrás, não. É o vagabundo. Pode ir um homem ter aliança. Toma. Se você bater aqui... Toma. Que isso, velho? Eita, eita. Eu aposto 50 mandos no cabelo de azul. Boa. Vai lá, KG. É o aposto 50 mandos no cabelo azul. Ele bateu aqui, pô. O bagulho da mão. Toma. Eita, eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava sair, não. Eu deixava sair, não. Nossa, brigando por causa de homem. Ela, médica, pegou o marido dela. Não, mas ela não. O marido dela é motoboy. Foi fazer a entrega de uma espirra. Ela pegou o marido dela, gente. Eu queria. Tem vergonha na cara, não, médica? Pegando homem casado? Mano, que puxa. Pegando homem casado? O que foi, ô, segurança? Ai, o que aconteceu? Ai, ai, ai. Vou explicar o que aconteceu. O contrário do esgoto. A médica, a estagiária, recebeu uma entrega de uma espirra em casa do seu namorado motoboy. Aí ela ficou com o motoboy, que é seu namorado. Se você for cobrar, ela bateu no seu namorado motoboy. Sua voz está muito... Como é que é? É isso mesmo que você ouveu. Antes de ligar o carro, eu tenho que botar... O que é que é sua vagabunda? O que é que é sua vagabunda? A larica? Nossa, é o contrário. Ela que fica dando em cima do meu macho. Eita! Olha aqui, cachorra. Ajuda. Vou resolver esse problema das mãos. Ajuda. Ai. Isso, pode dar. É, de novo, isso, pode dar. Isso, pode dar. Ai, não. Ai. É, né, não em mim. Não. Toma. Pronto. O problema é resolvido. Machadela está ali. Elas estão brigando por causa de macho, cara. Sério isso? É, brigando por causa de homem. É só machadela. Entendeu? A gente fazer o quê? Conversar, claro. Conversar bem de perto. Conversar logo. É logo. Faz claro. Tá bom, então depois a gente conversa. Tá bom. Valeu, Gabi. Valeu. Vai trabalhar, ô gato. Ô irmão. Ô irmão. Não me olha muito não. Não me olha muito não, meu pastor. Trabalhar, ô gato. Não me olha muito não. Tô dando estima de mulher na porta do hospital. Tem vergonha não? A gente tá trabalhando. Tô aqui investigando. Eu tô investigando as coisas mais de perto. Pra ganhar a vida hoje em dia é assim. Ô cegada. Tá investigando, né? Tô vendo mesmo. Eipa, desgraça, né? É, eu sou irmão do seu pai. Irmão gênio. Ai, titio, ai titio, ai titio, pai. Não empresta esse cara aqui. Ó, tu não vai roubar esse carro aqui na minha frente não. É, meu, cara. Não vai roubar esse carro aqui na minha. É, então trava ele aí. Trava ele aí. Trava ele. Vou travar a tua rosca. Vou travar a tua rosca. Ó, vai me derrubar aqui, ó. Sai fora, limão. O limão vai me matar. Pera aí, rapaz. Que isso, tomou limãozinho. Que isso, limão? Que isso, limão? Pera aí, rapaz. Qual que é o problema? Vamos conversar, vem cá. O que eu fiz pra você, limão? Tá me derrubando por quê, hein? Nada, pô. Peguei a visão. Peguei o teu homo, rapaz. Me dá, cara? Onde aí, cara? Me dá, entrei. Que isso, calma, calma, calma. Calma, calma. Vai trabalhar, policia. Vai trabalhar. Vamos embora, rapaz. Isso é que é o bom da vida. Isso que é o gostoso. Aquelas mortes ali no hospital foi meio que uma zoeira em público e tal. Então, eu nem associei com nada que eu faço, gente. Senão, fica muito na cara. Descarado, não é verdade? Olha o posto de gasosa. Vou adquirir um pequeno combustível. Tenho um plano em mente aqui. Aqui na praça é um lugar que passa bastante gente. Certo? Um pouco mais no meio pra fazer mais sentido, né? Então, vamos fazer... Opa, aqui acho que é muito na cara, né? Vamos encher esse tanque de gasolina. Acho que o dobro chegou aqui, né? O cara morreu queimado, cara. O cara morreu queimado. O cara morreu queimado ali. Com a garagem ali, vou pegar meu carro ali. É bom que algumas mortes, gente... É meio hilário, assim, não é? Não é? Tipo, assassino, né? Bem explodido. A minha sorte é que esses crimes não teve tanta relação com os outros. Porque os outros tem bilhete e foto, né? Então, é bom deixar desse jeito, pessoal. Antes de eu gravar esse filme aqui, eu tinha pensado no seguinte sentido. Se eu matar todo mundo e botar bilhete, uma hora eu vou ser pego. Então, eu vou fazer uns crimes meio sem ser isso também, pra não fazer o mesmo sentido, entendeu? Porque aí umas mortes é na zoeira. É o Paulo zoando e tal. O outro é escondido. Ah, mas se uma zoeira e a outra é séria, as duas não é morte? Depende. Depende. Na verdade, depende. É meio difícil de explicar, mas... É diferente uma ação de um momento de um assassino que mata 10, 20 pessoas todo dia e enche o saco da polícia. Entendeu? E é isso que eu gosto. Comendo hamburguinho e andando pela cidade. Ô, taxista! Salva eu, pelo amor de Deus, cara! Salva eu, pelo amor de Deus, cara! Esse carro é uma tartaruga, uma lesma! Você quer ir pra onde? Ah, é uma mulher. E aí, doutora? Bem? Bem, você! Eu quero fazer uma tatuagem. Uma tatuagem? Ó, marquei. Tá, peraí. Tá fazendo passeio com o crime? Aham. Ah, coisa boa! É, é verdade. Fazer uma grana, né? Hoje em dia, as pessoas lá estão por duas coisas. Trabalhar ou ir pro crime. É, então... Então, quando eu vejo a pessoa trabalhando desse jeito, eu desejo tudo de bom pra ela, que nada de ruim acontece com ela. Sim, eu também, eu também. Mas não... Mas não... Mas não tem o serviço, mas não tem o trabalho. Sim, sim. Quer fazer o estudo de tatuagem? Vamos no estudo de tatuagem? É, eu vou meter uma tatuagem de caveira no peitoral. Vai ficar bonita, vai ficar bonita. Meu sonho é entrar pra polícia. Desde criança, sempre foi o meu sonho. Lutar contra o crime e ser um cara da justiça. Tá me entendendo? É uma coisa que eu sempre quero pra minha vida, mulher do rana. É o que eu quero pra minha vida. Eu acho que... Eu não consigo, não é? Você espera que você consiga. Por quê? Você curte o crime? Ah, é bom às vezes, né? É bom. Deu uma tatuagem de novo, hein? Vamos lá pra você ver. Olha que top que é. Vamos lá, vamos lá. Opa! Opa! Qual que é teu nome, hein? Meu é Maia, é o teu. Meu nome é Paulão da Borracharia. Vou aproveitar também pra fazer um aqui no braço. Você é... A taxista, certo? Certo. Uma taxista acaba roubando uns clientes do Uber. Como assim, a taxista rouba os clientes? Ah, sim, sim. Certo. Certo. Querendo ou não, é verdade. Mas você quer... Mas é tua intenção ser errar o amigo? Não. Então tá entendendo o que eu quero te dizer? Ah. Eu sou um assassino, não quero te matar, mas é meu serviço. Desculpa. Não. Ah, morreu sentada. Olha aí, que coisa boa. Cara, eu acho muito engraçado quem faz barulho. Como se estivesse tomando na vida real, sabe? Bota o vídeo pra você ver. Ai! Ai! Ai, isso não dá, cara. Gente, foi necessário. Tadinha. As vezes tem uns que dar dó. Assassino também tem... Assassino também tem pena. Você acha que essa vida é um morango? Assassino também tem pena. Mas é que é o seguinte, gente. Quem entendeu, já entendeu. Precisei fazer isso, cara. Agora fazer o seguinte. Saiu até o gringo do carro. Olha a coisa. Tadinha da coitada da mulher. Fazer o que, né, cara? Ficar aqui um pouquinho agora. Chegou os homens. Tiro, bosta. Tá bem que eu explodi a viatura deles. Tá bem que eu explodi a viatura deles. Tá vendo? Imprevisto também acontece. O tiro não alcançou. Nossa, ia matar todos eles, cara. Faz parte, faz parte. Vamos embora daqui da cidade. O carro deles explodiu. Ganhei tempo. Vou imbicar numa montanha dessa aqui, ó. Mas não me vê nem a pau. Já tô do outro lado da rua, ó. Pega nunca. Pega nunca, macho. Vai, Joe. Perdeu. Perdeu, Joe. Não. Perdeu, Joe. Perdeu, Joe. Perdeu, perdeu. Vou passar de bocado aqui como que ele quer nada. Ah, morreu a polícia aí, ó. Tatiana em quem aí, policial? Ah! Morreu um pelo menos. Estão trocando tiro, ó lá. Com o que é que estão trocando tiro? Gente do céu. Calzei aqui, cara. Vamos embora. Tem muita viatura ali. Mateu a polícia, pelo menos. Um foi. Era pra ser mais. Comenta aí com o Morte. Foi engraçado. Foi uma engraçada. De tomar um banho quente. Ou essa aí do estúdio de tatuagem. O meu amigo, tá me ouvindo? Tô escutando. A galera tá ali com você? Aham. Ah, então um docente fez uma parada. Eu queria resolver. Ao invés de resolver na briga. Ah. Cadê? Chega aí. Chega aí, doutora. Chega aí, doutora. Fala, gente. Deixa eu falar o que aconteceu. Um, dois, seis, três aí. Fez uma parada comigo. Ao invés de eu vir resolver na briga, eu queria bater um papo. Quem que foi que roubou o meu carro lá e me deu um soco lá fora? Nenhum dos três, cara. Nenhum dos três. Será que não foi ela? Chega aí. Vem cá, seis, dois. Nenhum dos três, será, gente? Ah, sei não. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vem cá, chega aí. Hum. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma. 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 Aqui é o Paulo Assassino, rapaz. É o Paulo Assassino, rapaz. O maior assassino da cidade, meu irmão. Eu sou o maior assassino da cidade, meu trouxa. Isso que eu faço, mato gente. Eu achei que a explosão ia pegar os três carros. O cara vindo com um pedaço de pau pra me bater. Vambora. Vambora com a polícia. Vai demorar um pouquinho pra chegar dessa vez. Passa essa van pra cá. Vamos roubar. E aí, bobo. Eita, todo mundo vem usar o banheiro? Gente, dá licença. O que tá acontecendo aqui? Ela é minha namorada. Dá licença, pessoa. O que é isso? Ah, tá. A gente tá passando por um momento difícil no relacionamento, mas... Que relacionamento não passa por um momento difícil. Pra vir a chuva, tem que aguentar a lama, não é verdade? Não é mesmo, minha esposa? Verdade. Tá certo, vida. Fiz isso aqui pra te liberar dos polícia. Eles iam ficar enchendo o seu saco. Aí eu puxei esse assunto pra eles saírem fora. Cadê? Tem um carro pra dar calor pra mim? Valeu, viu? Obrigada. Carro? Tem, acabei de emprestar. Você vai embora de que jeito? De a pé? Eu vou de moto. Então dá carona na moto aí. Eu vou do V, eu vou do V, eu vou do Noreia. Eu vou de P2. Ah, você tá com alguém? Eu já tô de carona. Ah! Tô precisando comprar outra moto na cidade aí. Esse aí que é o P2? Eu sou o P2, ele é o P1. Ele é o P1? É o P1. Ele é melhor que eu, é? Obrigado pela moto, gente. Nossa, fez um favor pra mim. Ainda deu uma moto de bandeja. O que é isso? O que é isso? É do Noreia. Deu uma moto de bandeja, gente. Olha lá. Eu posso negociar a evolução dessa moto, hein, gente. Eu vou me chutar aqui, ó, irmão. Você tá louco, é? Vem, então, trouxa. Montanha garupa. Que isso? Para de ser agressiva. Para. Para. Para de ser agressiva. Para de ser agressiva. Não vai me chutar da moto. Ó, chamo com a roda. Que você... Flam, flam, flam. Nananananananananana. E flam nananananana. Para de ser agressiva. Eita, chuta o ar aí. Chuta, chuta. Vai. Eita. É bom que você faz a corrida aí. Tá meio gordinho? Vamos lá. Vamos. Eita, errou? Acho que você errou. Eita, errou de novo. Eita. Eita. Tá chutando o chão? O que é isso? Tá chutando o chão? Matando barata, vai Matando barata, eita Matando barata, olha a pedra Vamos caminhar Vamos lá, décima terceira maratona É a passeata do bem Em prol da humanidade Na luta contra o próstata O próstata Vamos correr, isso aí, vamos correr Vamos correndo, vamos correndo Vamos correndo Opa, vou deixar mais fácil Eita, errou de novo, deixa mais fácil Mais fácil, eita Opa Opa, vamos caminhando Vamos caminhando, vamos andando 1, 2, 3 Isso, já viu? Escolhendo o professor Raimundo Isso, saúde é o que interessa O resto não tem pressa Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Saúde é o que interessa Agora foi a saúde Me desculpa, rapaz Foi feito de ato Agora tu vai se foder mesmo Isso a gente já trouxe Agora tu vai se foder E agora? Não, sei de lá É, é, é É, é, é Para de roubar Não, peraí Eu vou te caçar Por que é só cifra aí? Graçada E agora? Ah, para de roubar Ah Está errando tudo aí, olha Caralho, tu tomou duas, filho Que isso? Morri atropelado, cara Tô ruim de tio de novo, gente Eu fico trocando de monitor, isso acaba comigo Nossa, a polícia, meu Deus do céu Olha esses cornos Agora foi na hora errada, viu? A manhã vai salvar o cara A manhã vai salvar o cara A polícia não faz nada, cara Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá A manhã vazou com o corpo, gente Vamos levar ele pra DR É... não, vamos levar ele pra DP lá Pro penal, vamos levar direto pro penal Leva ele no HP Opa, vamos levar no hospital, gente É a minha chance de tomar fuga, hein? Desmaiei Por causa do carro do gringo O que aconteceu, gente? Aconteceu nada Meu Deus Uma briga Meu Deus Que loucura A cidade tá uma loucura, gente Tanto mais cedo adiante, né? Tanto não tá levando a situação de mais cedo Tanto mais cedo Não, o cara picou a tiro de mim aqui Olha essa palhaçada Tudo por causa de briga de casal Tava ficando com a mulher dele Que na verdade não é mulher dele Ô, cidadão, como é que é teu nome, cidadão? É Paulão da Borracharia O que aconteceu na praia? O que aconteceu na praia, Paulinho? Por quê? A rapaziada vai lá pra roubar a porta-mala Não, não tô entendendo Teve quatro mortos lá Não teve? Não sei Não? Não sei o que tá falando, cara Não sei nem o que tá falando Você não tava envolvido, não? Não Ah, doutora, teve algum chamado aí agora De um tal de Paulo Pilhão ali? Deixa eu dar uma olhada Que isso, a doutora me deu do... Teve Hum Paulo Pilhão, você não sabe de nada O que aconteceu lá, não? Já que tu fez o chamado? Peraí, gente Peraí, você tá querendo dizer o quê, meu amigão? Só pra entender Eu quero entender o que aconteceu lá Eu quero que você me ajude se você tava lá Não, não Eu passei e vi um monte de coisa Pra chamar o meu médico Agora eu entendi É na ammunition, na loja Tem nada a ver com praia Exatamente Tem nada a ver com praia Isso, isso, isso Ah, eu passei e vi Chamei o médico Você não tem envolvimento algum O meu envolvimento é chamar o médico Entendido Por quê? Porque ela tá onde que o meu nome saiu Não tá entendendo É, quando você faz o chamado Seu nome tá registrado É verdade, dá pra gente ver aqui Mas você é polícia? Você não é médico? Ah, mas eu tenho meus contatos, né? Exatamente, né? Ah, ela falou Eu chamei o médico Foi isso Ela não, ela não Melhor deixar os corpos mortos agora então, né? Quer ser bonzinho na cidade? Não, é que duas vezes pra minha coincidência Tá entendendo, Paulo Plinão? Entendi Mais cedo na mansão Aí, gente, fiquei com dó daquela galera do estacionamento Chamei o médico Faz a vontade de largar o povo fedendo, né? Porque médico tá dedurando Aí, gente Eu já saquei o que que rolou aqui E eu chamei o médico ali Só pra, tipo, levantar a galera naquela hora Cada caso é um caso, entendeu? Mas às vezes eu chamo pra pessoa não ficar lascada Fazendo a live dela Né? Algo que às vezes eu não boto no vídeo Porque perde a imersão Normal, tranquilo Não é problema pra ninguém Aí, ó Você me dedurou Boa noite Calma aí, doutora Vai ali dentro rapidinho Ah, tá Você me dedurou, beleza Já saquei isso aqui? Para que não, seu Paulo Tá maluco? Ô, Paulo Eu te conheço da DIP, cara Eu te conheço da DIP Ó, fala o seguinte Ajeita aqui, ó Me revista Bota a minha lockpike no dedo rápido Eu não consigo te revistar Porque eu tô de serviço Eu sou médico aqui também Você é médico? Mas eu não consigo realmente revistar Por que você falou que eu chamei o médico lá na casa? Porque ele sabe Porque na hora que você Eu não sei o que aconteceu Porque na hora que eu saí Você que chegou pra sair Com certeza Preste atenção Na hora que eu saí da casa Eu dei de cara com tanta viatura Com uma pontada na minha cara Eu fui pra ele tem dois dias E eu tive que provar que não era eu Então agora eu vou largar todo mundo morto Tenta se lascar Então que eu sei que é tudo boca aberta Vou ser maldosa agora Vem aqui, ó A minha... Claro que não A minha primeira que eu derrubei Eu não vou te falar mais nada, viu? Você é dentro de você boca aberta Ó, eu vou te falar um negócio Se eu for preso aqui É bom você trocar de roupa Trocar de estilo Que eu vou te matar Mas você tá me ameaçando? Ué, claro Você que fez eu rodar? Eu fiz? É, você que fez eu rodar Você roubou uma moto aqui na porta, cara Você tá maluco? Mas era brincadeira Eu sei disso Eu sei disso Certo Dá uma licencinha O limãozinho, doutora Por gentileza Força aqui Beleza, beleza Mulher com cruz invertido na testa Pelo amor de Deus Eu vou falar com o satanista não, gente Obrigada, viu, doutor Não vou falar com o satanista não Doutor, o senhor tá me ouvindo? Tô te ouvindo Matheus e João Maral É o seguinte A gente encontrou o senhor No meio de uma troca de tiro, tá? O senhor mais um rapaz Eu sou bandido A gente vai realizar uma revista no senhor Eu sou médico aqui Isso aí é o mal entendido Bora Ok, mas pelo tempo a gente vai ver Eu entro em serviço aqui agora Pra você ver Eu tava na porta do hospital Tive uma briga com o cara O cara me pipocou bala Não, mas o seu corpo tava lá em cima Exato Exato Daqui do hospital é 200 metros Ali começou o conflito Foi subindo pra rua Entendi Mas você tá rindo É verdade É verdade A gente chegou e tava os dois desmaiados Não era só o senhor que tava desmaiado Sim, eu tava na moto Então, mas como que ele desmaiou? O carro gringo Foi assim, ó Tomei tiro Veio um carro de gangue E passou e derrubou Entendi A gente vai ter que realizar a revista Porque eu acertava no meio do código 5 Desmaiado Bem no meio Tu acredita? Sim, é o que eu tô te dizendo Pergunta pra ele Liga pra ele aí Liga pra aquela mulher lá Olha, eles vão me lascar Aí, ó Certo O senhor tá armando aqui? Eu tenho porte É... O senhor tem porte? Sim Confere aí o Lucas Pode procurar aí o meu porte de arma Eu sou médico aqui da cidade E eu quero provar Eu quero que você... Tira essa arma Eu vou ali Vou entrar em serviço E vou provar o meu ponto Se você achar que eu tô falando bobagem Aí você me algema de novo Porque agora eu tô falando é verdade Mas nem todo médico tem porte Do lado do nome dele Tem algum porte de arma do lado? Eu falo pra ele não Achei... Negativa Tem, pode olhar que eu tenho Não, não tem porte não Não, não tem porte não Mas eu não sei Essa segurança do hospital, gente Não, negativa Esse que o senhor era a segurança Já faz muito tempo atrás Foi tirado Ah, foi tirado E não me comunicar E por quê? Negativa, Paulo Foi tirado há muito tempo já Foi tirado pra defesa Cadê o careca? Não, não, não Calma aí Chama meu advogado aqui, gente Que eu tinha porte de arma Nesse hospital O irmãozinho tá de prova Sabe o que ele tá dizendo aqui? Porque foi tirado seu porte, meu amigo Ah, por quê? Pra defesa do hospital E tu tá vindo falar pra mim Que tu é médico? Exato Mas ele é médico Ele é médico, rapaz Então por que tu perdeu O porte de arma Pra defesa do hospital? Inveja Inveja Quer ver? Me bota ali que eu vou puxar Tira essa arma Eu vou entrar em serviço Pra você ver Negativa Ele tem segurança, pô A polícia satanista Quer me prender, pessoal Olha aí, gente Ela tem uma gruja divertida na cabeça Eu não quero andar com essa mulher, não Meu Deus Me tira daqui Que eu tô todo cagado Eu tô todo cagado Isso é uma humilhação Segura essa criança Eu vou tentar Eu vou tentar Cala a boca Cala a boca Tome energético Tome energético Você vai ser preso também Você vai me carrega Vai embora Tenta na mala Não entra num carro Se teu carro tá aqui Cala a boca Você tem que ter energético Cala a boca Aí, ó Que beleza Meu Deus do céu Pronto Oi, gente Pronto Daqui ele não vai fugir Bora que não, gente Oxi Oxi Gente Se afasta aí, galera Se afasta aí, por favor Se afasta Se afasta Se afasta Se afasta Humilhação, gente Presta atenção Tá me vindo? Eu quero meu direito De acordo com a Constituição Todo mundo tem direito A um advogado Fica um advogado Deixa eu falar nada Eu só falo agora Não sei o meu advogado Eu não falo nada Falo nada Não precisa falar Só me ouve Um cara meteu bala de mim Eu tô sendo preso Isso não é justo Presta atenção, senhor Paulo Se o senhor pode me ouvir Um momento Nós vamos Você tirar a arma do senhor E a gente vai aplicar Somente a multa Pelo tempo que o senhor ficou Entendeu? A gente não vai conduzir o senhor preso Mas essa arma é do porte, doutora É do porte Negativo A arma do porte é outra O senhor tá com uma five E o senhor tá com uma five Eu nunca mais vou tocar numa pistola Doutora Pode falar Eu nunca mais vou tocar numa pistola Mas agora, quem que vai ajudar a gente Quando vem esses loucos aqui Na porta do HP Exatamente Porque ele tava ajudando a gente aqui Entendeu? A senhora já viu Como já tá com medo Maluco aqui dentro? Não, a pastora realmente é um caso Misericórdia Pois é A gente já não tem o gema Pra ogemar a galera, né? Só sobra quem? Segurança particular Exatamente Nós contratou ele Pra poder ser nosso segurança Tem, Gui Mas quem contrata ele de segurança Tem que ser o Bruce A rock E eles passaram Que Bruce? Bruce é o Bruce Wayne É o Batman Tá lá na cara do caralho Aqui é a madrugadão Quando eles não tá Quem tem a ordem aqui é nós Da madrugada Ó, o limãozinho Ó, o limãozinho Ó, a pessoa que eu brinco com ela Para apagar Mas aí, ó Ele tem Meu Deus, é que te disparo Gente Peraí, ó Disparo Meu Deus Você não tá ouvindo, não? Essa cidade é um caos Que isso? O senhor vai ser multado em 1500, tá? 1500, eu ganho mil por hora É mais de uma hora de serviço por injustiça Ó Aqui, ó Vou desalgemar o senhor Tira a arma dele Tira a arma dele Tirei, tirei a arma Já peguei as evidências Quem? Ok Cadê os seus amigos polícia? Tá todo mundo ali na porta Eu quero dizer o seguinte A partir de hoje Se eu ver alguém caído Nessa cidade Eu não chamo mais o médico Por essa acusação esdrúxula Por eu ganhar dinheiro E o cidadão Pode ficar de olho Sabe por quê? Chamar do pé pra médico Não é prova Isso é ajuda Eu ajudo Prova, isso não é uma prova Eu chamo médico Então faz o seguinte, seu médico Pra eu não te fazer de desacato Some da minha frente Você e a fatalista Some da minha frente Aí eu vou sofrer um desacato Eu vou te dar um desacato já já, meu irmão Não, Paulo Não, não, não Eu vou te dar um desacato já já, meu irmão Meu irmãozão Você quer bater um papo comigo, meu parceirão? A gente tá conversando já Já estamos batendo esse papo A tua cara Parece um milho de pipoca Uma carinha quadradinha Sai daqui Grava essa carinha Que essa carinha vai ficar de olho em tu, hein, rapaz Essa máscara de ator Que não quer mostrar o rosto Vai pra tua Vai fazer o seu serviço lá Policialzinho De meia-idade Magrelo Fazendo gracinha Na porta do hospital Ao invés de estar combatendo o crime Dos bandidagens que passam a todo momento aqui no município É isso Que que você era pra dar Que que você era pra dar ênfase? 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 Vai fazer o serviço de vocês lá Muito obrigada, Bop Obrigada, Ricardo Se liguem, seu Paulo Vai, o comedor de placenta Vai embora daqui Essa ofensa é nova Vai embora daqui Vambora, gente Seus coxinhas Que que ele soco, viu? Que isso, Paulo Calma Peraí O que você tem aqui, filho? Aí, ó Toma aí, ó Olha aí, olha aí Essa é por você É, essa é por você Tomou, viu? É por você ter autografado o meu popô, viu? Toma Aí, ó Cabeça verde Matinho O que que virou esse vídeo, gente? Aí Deixa eu te dar o remédio, Sô Paula Olha só, pessoal Vou perdoar vocês terem dedurado eu E a gente... Ninguém te dedurou A gente deu aquela briga também Lembra? Quem não dedurou o quê? Aí, ó Isso que é legal Ó Vem pegar o remédio aqui, Sô Paula Vem cá Olha só, eu tava me sentindo um personagem principal de um filme de ação Um super foda Agora eu sou um careca Corcundo no hospital Brigando com a polícia Com a médica de cabelo Não é não, cara Não Vortou, meu boletão? Chega aí, chega aí Chega aí Vem cá, vamos começar aqui agora Não, não, não Calma aí Morreu daqui Oh, oh, oh Ninguém Ajuda, 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 ajuda Hospital, hospital, hospital Peraí, Geni Corre com a gente Enxá-la, empatou rádio Vai, 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 vai Empaquei o rádio aí, cara Vai, trouxa Mortou onde não devia aí, ó Vai, 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 vai Ó Cês deduraram aí Mas agora ficou a kit Agora é você, gente No final não dei nada Não fui eu Não fui eu que dedurei Foi ela, foi ela Mas tá bom Tá bom Agora tá no kit Me prenderam sem o dever Cês vagabundo aí, ó Eu tô com uma raiva De eles precisam de nós Mas o outro tomou uma chardada Já tá de boa, tá bem Pelo amor de Deus A madrugada é uma doideira, gente Eu estava em toda uma ação Aqui eu estava me sentindo Num filme de ação Agora parece um pateta Num filme de comédia Quatro pessoas correndo Tá igual um filme mesmo Agora vai ficar a câmera lenta